Olá, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho com projetos residenciais, projetos comerciais e nesse vídeo quero mostrar para você essa construção, essa residência que é compacta ela tem um terreno de 5 metros de frente, um terreno padrão e 7 de profundidade então você percebe que um terreno de 5 por 7 é bem pequeno mas a gente conseguiu ajustar uma super casa, uma casa super agradável a parte interna também, o visual dela na frente também ficou super moderno e ela pode ser adaptada em um terreno com maior profundidade onde posso aumentar a área de lazer ou então posso aumentar aqui o recuo deixando uma casa com garagem mas a ideia era mostrar uma casa compacta com 5 metros de largura de frente e 5,60 de profundidade então é um terreno, uma casa mesmo com 5,60 de profundidade e 5 de largura o que dá 28 metros de construção é uma casa que tem um pé direito duplo então tem um mezanino onde tem o dormitório e a parte de baixo onde se concentra a cozinha, sala de estar, escritório, banheiro então quero começar a mostrar para você essa casa a partir da cozinha da entrada tá bom? Então vamos lá estou aqui logo na entrada tenho aqui o nosso balcão esse balcão de refeições onde eu tenho três banquetas é um balcão alto e isso ajuda a economizar um espaço aí porque eu tenho do outro lado do balcão eu tenho uma dispensa para poder utilizar aí para guardar alimentos ou então guardar equipamentos da cozinha e isso logo na entrada então a entrada é essa porta aqui de madeira ela abre aqui dando costas para o balcão então tem aqui do outro lado, lado oposto do balcão eu tenho a cozinha onde tem uma geladeira grande até não é uma geladeira pequena não é porque a casa é compacta que eu fiz a opção de uma geladeira pequena às vezes a pessoa mora sozinho ou mora num casal e guarda muita coisa congelada então a ideia era que tivesse aí uma cozinha num tamanho razoável fiz a opção pelo forno elétrico e o fogão elétrico também aquele tipo cooktop de indução para não utilizar botijão de gás aqui nessa casa tá bom? e logo em cima tem um depurador tem os armários para guardar algumas coisas os utensílios aí do dia a dia fora a dispensa aqui no balcão embaixo do balcão como eu tinha mostrado antes ainda tem dois gavetões aí embaixo da cuba claro que esse primeiro gavetão perde um certo espaço por causa da cuba mas dá para utilizar ainda alguma coisa então tem aqui a iluminação a iluminação toda suspensa aqui como forma de pendentes num trilho então essa iluminação é que vai iluminar aqui o nosso espaço de jantar mais a cozinha ainda é possível colocar aqui embaixo do armário fita de LED para iluminar melhor aqui essa área de trabalho certo? então logo aqui atrás do balcão tem aqui a porta do banheiro vamos dar uma olhada aqui no banheiro o banheiro não tem esse banheiro não tem muito segredo onde tem aqui o box box com chuveiro vaso sanitário e nossa pia com gabinete o lavatório então é um banheiro muito simples compacto também e só tem o banheiro aqui na parte de baixo então por isso que tem chuveiro aqui nesse banheiro ele não é um lavabo então tem aí todo o box mais o vaso e o lavatório então se precisar tomar um banho precisa descer mas faz parte desse conceito da casa compacta então aqui na sala de estar tem aqui um espaço para televisão para teleiras para guardar objetos ou decorações tem o aparador aqui logo abaixo da televisão então dá para guardar os aparelhos relacionados com a televisão os modems guardar algum aparelho home theater então é possível aqui guardar bastante coisa tem aqui um projeto de um sofá um sofá aí para dois lugares e junto desse sofá ele já tem uma mesa atrás do sofá onde vira o escritório num único móvel interessante né porque você já economiza espaço você pode inclusive estar trabalhando aqui e estar de olho lá na televisão e atrás tem uma estante caso tenha morre alguém aqui que guarda muitos livros muitos objetos e se não guarda muitos livros pode utilizar aqui para guardar objetos de decoração e essa estante também não necessariamente ela precisa ficar aberta ela pode ser fechada aí com algum tipo de porta não tem problema nenhum e aqui o projeto pode ser adaptado né então para esse espaço eu tenho aqui dois trilhos de iluminação porque eu fiz a opção de não utilizar forro né só para dar uma economizada aí na altura no pé direito e não vi necessidade né de utilização de forro aqui a ideia era utilizar mesmo os trilhos tá então subindo as escadas tem a parte superior aqui trabalhei com duas vigas metálicas né para ocupar menos altura aí menos espaço então essas duas vigas metálicas em forma de I duas vigas I elas que vão aí sustentar o nosso mezanino tá então vamos acessar o mezanino a parte de cima podia subir a escada né mas eu vou subir por aqui ó pela parte pelo vazio né que existe aqui em cima da cozinha tá então subiu aqui a escada tem aí o dormitório com painel de madeira esse painel de madeira eu tenho aqui é um espaço para apoio de quadros de repente vai apoiar aqui um celular alguma chave sei lá né alguma coisa que algum utensílio aí tá então é possível utilização do aparelho aqui de de ar condicionado aonde eu jogo aqui para cima na parte do telhado eu posso colocar aqui na laje de cima posso utilizar o a condensadora né aí teria que adaptar ali a parte do telhado né então eu tenho aqui uma iluminação geral e tenho armários aqui do lado né um armário aí com com três portas não é um super armário não é tão grande assim tá ele tem dois metros e cinquenta mas para duas pessoas para um casal aí é o suficiente né além disso além do quarto tem aqui um espaço pequeno mas de repente dá para colocar aqui uma poltrona uma cadeira tá e para ficar para fazer uma leitura para fazer um descanso que é uma uma saídinha aqui né para varanda tá uma passagem aqui para varanda aonde você tem acesso aqui a área externa tá bom não é muito grande né mas a ideia era essa era ser compacto e aí é você ficou me perguntando poxa mas não vai ter uma televisão lá no quarto né eu tenho sim tem a opção de ter uma televisão pendurada aqui ó tá eu não coloquei porque a minha ideia era não deixar a televisão para poder mostrar aqui o espaço o espaço vazio né então eu deixo a televisão para colocar assim depois tá bom muito bem então eu vou desligar a televisão para a gente continuar aí o nosso passeio tá bom então quero mostrar aqui o vão né a vista de cima como se alguém estivesse no dormitório olhando lá para baixo tá então essa ideia do loft aí do mezzanine é muito legal né e me agrada bastante e é claro aqui não é para morar em um casal com filhos né é para morar ou para morar sozinho ou para morar aí em um casal sem filhos tá e ainda tem aqui uma passagem para a área externa essa porta de madeira então essa área externa tem aqui a lavanderia que está coberta né tem uma lajezinha de cobertura aqui então tem máquina de lavar e secar aqui ao lado do tanque então eu deixei aqui do lado oposto da lavanderia é para desenvolver um possível jardim vertical ou então para guardar é para cultivo de tempero né ou então simplesmente para vegetação aqui né para cuidar de plantas quem gosta né de vegetação dentro de casa eu acho que é super importante dar uma humanizada aí no projeto tá então só para rever aqui tem uma cozinha o escritório com sala de estar o estar junto com o jantar a parte superior do mezanino o dormitório e a vista aqui do pé direito duplo e para finalizar a vista aqui da nossa fachada e aí gostou do vídeo espero que ele tenha ajudado você que busca saber mais sobre ideias para projetos de casas e interiores a idealizar a sua ajude-nos a criar mais conteúdos como esse deixando aí o seu like e se inscrevendo aqui no canal ah você sendo ou não profissional da área sabia que você pode aprender com cursos livres a colocar no computador as suas ideias como essa aí que eu criei acesse o link na descrição e venha projetar de forma fácil com os programas mais usados no mercado o AutoCAD e o SketchUp e crie imagens e vídeos excelentes dos seus projetos como esse aí que eu fiz conheça o curso Projeto Fácil até o próximo vídeo e valeu e aí e aí e aí e aí e aí